E aí 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 Bem como já viram já tô aqui com a Kikazinha Tiramos a tomar o que era um osso E agora ela vai me apresentar Coimbra Vamos à faculdade dela, certo? Nossa, tô ansiosa porque Eu nunca estive aqui, nunca Por isso é a primeira vez ela vai me apresentar tudinho Ok? Isso Olha que giro Vibes tipo Flora das Winx Mesmo É a faculdade da minha nena Ficou É Se vocês soubessem o quão bom estar aqui Tipo, ao sol É que imagina, nossa Tá bom o sol Tá branco e parece que tá Estás a fazer reflexo. Estás a fazer reflexo. Está muito calor. Mas eu estou a adorar. Vamos mudar para a colina. Nós já andamos bué. Eu vou dizer onde é que nós já estivemos. Nós já estivemos na alta. Descemos até à baixa. E está bué, calor. Muito calor. Estivemos lá em cima. Na universidade. E é isso. É lindo. Depois vamos almoçar também. Isso é foco. Mas é isso gente. Keep up com o vlogzinho. Como é perceptível. Eu já não estou em Coimbra. E tudo aquilo que eu gravei. Foi aquilo que vocês viram. Não foi muito. Mas também. Foi um momento em que eu estava realmente. A visitar. Estava a turistar. E basicamente. Sempre que eu sentia. Oh meu Deus. Este é tão lindo. Estão lindo, tão lindo, tão lindo. Tão lindo, tão lindo. Tão lindo. Tudo precisa gravar. Eu gravava. Claramente que são vídeos assim. Mais curtos, mais pequenos. Mas eu espero que vocês tenham sentido. Que estavam lá comigo. Porque esse era o objectivo. Realmente vocês poderem estar lá. Foi a minha primeira vez. e eu adorei, e como o dia está assim um bocado mais curtinho, eu vou arranjar, porque tenho de sair, mas também vou falar um bocado convosco sobre a minha experiência em Coimbra, e falar um bocadinho também pelos outros sítios de Portugal que eu tive este ano, porque eu nunca tive assim tantos sítios que eu me lembro, posso tentar quando era mais pequena ou sim, mas que eu me lembro, assim, não me lembro de tantas cidades que tenha visitado, por isso, eu este ano já fui a Lisboa, a Guimarães, a Braga, e agora a Coimbra, assim, a Lisboa eu já tinha ido bastantes vezes, como vocês já viram, se vocês viram, se vocês são os seguidores do meu canal, vocês viram que eu vi a concerto de todos os sítios, por isso, pelo menos aí vocês já entenderam o que eu tive em Lisboa pelo menos uma vez este ano, mas tirando isso, eu tive outras vezes, uma para ver o showrun da Red Bull, outra para ir a uma sessão de autógrafos, acho que foi no Colombo, se não me engano, e outras vezes realmente não me lembro, não me deixas, acho que foi no ano passado, e o que eu tenho a dizer é, as cidades raras foi pela primeira vez que eu fui, que eu me lembro, foi Coimbra, e Guimarães e Braga, acho, foi estas três, só um segundo. Se calhar era melhor eu falar, só quando acabar a fazer o cabelo, porque, se não estar aqui em traves, por isso, dê-me 5 minutos, 5 minutinhos, 5 minutinhos, e eu já falo conosco. a a Ok, eu comei a fazer o que eu quero. Não se preocupe que não vai ficar assim, tipo, vamos confiar no processo e quando eu sair de casa eu vou soltar tudo. Vamos começar com a maquilhagem e continuar a nossa conversa. A maquilhagem vai ser super simples e também vou estar a focar tanto em mostrar os produtos e assim porque o vídeo da próxima semana vai ser realmente a fazer um Get Very With Me com a maquilhagem mais wow do que a que vou fazer agora. Por isso não pegam, que se vocês querem um Get Very With Me sobre todos os produtos que eu tenho usado, aquilo que mudou, tendo em conta que eu já não faço um Get Very With Me há muito tempo já sabem, tem que se inscrever no canal e acompanhar-me desse lado. Então, como eu estava a dizer, eu fui pela primeira vez este ano a Braga, Guimarães e Coimbra. eu ia dizer campanhar. Tipo, tudo bem. Aqueles pensamentos entre outros. Então é assim, eu fui a estres sítios. O que eu tenho a dizer é que o Braga não te surpreendeu muito porque é igual ao Porto. Não estás a queimar. Assinto-me que é igual ao Porto. Não acho que há assim tanto. Claro que há certo mais movimentação. Mas o Braga tem muito investido. Pelo menos quando eu fui, eu acho que fui para o fim de semana. Talvez isso justifique a ver muita gente. Mas, mesmo assim, eu achei muito parecida. Talvez a zona que eu fui, também. Também para o último dia, a zona para a zona. Mas a zona que eu fui era muito parecida com o Porto. Então não me surpreendeu tanto. Eu sou de Porto. Então não me surpreendeu por causa disso. Mas fica que seja má porque eu adoro Porto. Então está tudo bem. Depois eu fui a Guimarães. E tipo, what? Eu não tinha assim muitas expectativas. Porque sei lá, não conheço assim muita gente a falar de Guimarães e tal. Então eu estava tipo, pronto. Vamos visitar e está-se bem. Eu adorei Guimarães. Eu adorei. Tipo, eu não sei o que aconteceu. Eu adorei. Eu senti-me em casa. Ok, não vou dizer senti-me em casa, mas... Eu gostei muito. Eu gostei mesmo muito de Guimarães. Muito mesmo. E não pensava que ia gostar tanto. Guimarães. Agora Guimarães. Vocês acompanharam. E viram que eu estava a adorar. Eu adorei. Eu adorei Guimarães. Eu já estava a dizer. Vamos mudar para aqui. Vamos mudar para aqui. Porque aquilo que eu também disse à Quica. É que é parecido com o Porto. É parecido com o Porto. Principalmente nós fomos a um sítio da Baixa. Onde estava a tocar uma turna. Parece mesmo via Catarina. Parece mesmo via Catarina. Mas... É bem mais calminho. É bem mais pacífico. Está mesmo ali na paz. Pelo menos quando eu fui. E eu fui lá no fim de semana. Ou seja... Lá no domingo. Se tiver a probabilidade daquilo estar com muita gente seria bem grande. E eu adorei. Eu adorei. E achei mesmo pacífico. Juro. Adorei. Nunca pensei que fosse gostar tanto. Ela mostrou-me quase tudo. Ah! E o sítio onde nós almoçarmos. Nossa Senhora! Que... Porfeita. Eu ainda estou a pensar na massa. Comi. Vocês viram? Eu gravei. Eu gravei o meu prato. Vocês também ficaram com vontade de comer. Eu sei. Não me julgo. Porque neste momento. Só de pensar. Também quero voltar lá. Estava em casa desse restaurante. Ainda por cima. A localização. Juro. Incrível. Incrível. Adorei. 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 Juro. Foi muito bom. E eu recomendo mesmo a irei lá. Uma altura que ela levou-me a ver a parte fora do convento. Para nós termos assim uma vista. Que eu acho que quero ver também essa parte. Uma vista mais geral. Da... Da cidade. Do sítio onde nós estávamos. Eu fiquei... Apaixonada. Apaixonada por aquilo. Vocês não teriam necessário. Eu... Eu ficava lá horas. Ainda por cima não estava ninguém. Éramos só nós. E é o que eu estava a falar com ela. Acho que isso... Era quase impossível acontecer aqui no Porto. Arranjar um sítio. Assim tão bonito. Com uma vista. Para... Para a cidade. Onde não estaria ninguém. Porque... É quase impossível. É quase impossível. É quase impossível. E ter aquele lugarzinho. Ali. É... Foi... Foi muito bom. Muito. Muito bom. O tempo passa. Mas o meu amor por este bolso não. Esqueci. Não vale a pena. E eu sinceramente estava aqui a pensar. Qual é que eu preferi mais? É que eu gostei tanto que é mais. É que eu nem consigo decidir qual é que eu gostei mais. Ora. Eu gostei mais que Lisboa. Desculpa. Mas Lisboa é tão caótico. Eu já acho o posto caótico. Mas Lisboa... Lisboa é outro nível. É outro nível. Então. Por exemplo. Eu estou a dizer que... Imagina. Gostar a nível de... Era capaz de morar lá. Eu era capaz de morar em Lisboa. Acho que não era. A nível... A não ser que... Tenha uma oportunidade realmente. E ir para lá. Mas neste momento. Não era de toda uma cidade que eu iria. Agora. Por exemplo. As outras cidades que eu falei. Braga, Coima, Guimarães. Que são mais calminhas. Mais pacíficas. Mas... Já existe uma... Possibilidade. Porque... Eu não ia estar a sair do Porto. Para eu conseguir mais caótico com o Porto. Apesar de eu adorar o Porto. Claro. Porto é a melhor cidade do mundo. Mas... Ficou. Continuo sem curtir as minhas esforças. Ou seja... Vou... Vou... Vou esperar. Que seco. Porque quando seco, muitas vezes melhor. Não fica até tão escuro. Vamos pensar que vai ficar... Vai ficar direito. Vai ficar direito. Vai ficar direito. Prontinho. Pois pronto. Se vocês querem... Um... Passo a passo. Da maquilhagem que eu costumo usar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o vosso like. E comentar... Se vocês já foram a alguma das férias que eu mencionei. E qual foi a vossa favorita. É isso. E eu espero ver-vos no próximo vídeo. Tchau.